é muito bom dia muito boa tarde pessoal que vai estar vendo esse vídeo aí no meu canal é hoje eu tenho um enorme prazer de estar conhecendo juntamente com vocês a cidade de carnaúba dos tantas rn pessoal fala que é a cidade onde nasceu o jogador Ailton Lucas atualmente o mesmo jogador do time do Flamengo na posição de lateral esquerda vamos chegando aqui na entrada da cidade carnaúba dos tantas rn aí vamos fazer um percursozinho vamos começar a fazer 30 minutos 50 aqui é a primeira vista da cidade que a gente que estão vendo aí e é uma linda praça Zinha que a gente tá vendo aí e ali vai ter a placa e eu te falei que é a cidade do jogador Aitor Lucas que atualmente joga no time do Flamengo vamos parar em frente a essa placazinha e vamos mostrar ó bem-vindo a carnaúba dos tantas a terra do jogador Aitor Lucas e de CDD para o mundo aí tem essa praça Zinha aí ó e vamos prosseguir a viagem ok então vamos nessa vamos começar logo com essa ruazinha aqui ó aqui vai vai ser o posto de saúde né que a gente tá vendo aí e vamos e vamos seguir aqui que usa capacete quem quem quer aqui nessa cidade e olha é muito bonita a princípio né que a gente estava vendo aí ó e aí vamos tentar fazer uns 30 minutos aos 50 minutos de vida uma ruazinha aquela praça Zinha que tem que tomar aí vamos aí vamos ver onde é que vamos parar né vamos vamos tentar fazer o máximo possível de de rua e de detalhes dessa cidade aqui ela tem uma moto na quatro aqui pode tudo aqui ó e aí nós estamos vendo aqui ó que a cidade do jogador Aitor Lucas né tem um pouco de calçamento né vamos lá vamos lá vamos fazer né começa a fazer uns 50 minutos né aí nós vamos subir aqui em uma rua que já pega um pouco de estrada de barro né ó e vamos ver se tem saída essa ruazinha aqui E aí E aí a ruazinha é parece que não vai ter saída ele vai ter que retornar totalmente ó mas não tem nenhum problema a gente vai vai até o finalzinho mas se não tiver saída a gente faz o retorno e tranquilamente mas parece que vai ter saída essa rua viu e o velho é que vão sair aquela pedra ali que o pessoal fala que a pedra do 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 galo né é eu tô eu tô conhecendo juntamente com vocês pessoal eu não conheço essa cidade ela faz parte da região do seritorente Acaré é Jardim do Seridó a pedra tá aí ó e a pedra aí a gente viemos sair naquela mesma ruazinha que a gente tinha subido né aí vamos sair lá lá na outra rua agora tem outra pedra mais lá na frente eu tô conhecendo como caso juntamente com vocês aqui ó e vamos lá na rua agora a gente vai aí outra ruazinha e vamos fazer os vídeos aí né vamos subir nessa nessa ruazinha aqui E aí e eu estou e estou gostando muito né vamos descer nessa essa ruazinha aqui o que eu vejo é que tem muito calçado caso carroçal né mas aí a população tem culpa né os políticos ele não quer fazer o trabalho dele mas aí tranquilo ó e bom até o final é sem saída vamos entrar aqui nessa ruazinha essa ruazinha aqui ó ela tem saída aí vamos ver aonde é que vamos sair aí vai tentar fazer toda a parte da cidade vamos ver se dá para fazer em uns 50 minutos né e aí e ela é aqui é mais uma ruazinha que é sem saída olha aí e vamos seguir reto conhecendo o carnaúba dos tantos juntamente com vocês é uma moradora boa tá senhora o pessoal do carro sempre só e aí e vamos mais ó outra ruazinha aqui é sem saída vamos entrar nessa rua que é sem saída também ó olha só e olha só o percurso que eu tenho que encarar essa rua ali também é sem saída ó a população dessa cidade eu não eu não sei fumar não tá pessoal eu nem precisei então eu tô conhecendo juntamente com vocês ó rua sem saída ó a gente vai meia volta e segue tudo novamente não tem nenhum problema aquela pedra que eu tinha filmado lá aquela pedra que eu tinha filmado lá a princípio hoje eu estou na cidade de carnaúba dos tantos rn a cidade do jogador de futebol a hitor lucas do flamengo atualmente jogando no time do flamengo aí eu vou dar só o retornozinho aqui só para mostrar aqui é aqui o posto de saúde né o posto de saúde o posto de saúde aqui dessa cidade eu acho que é hospital olha lá aqui é como se eu estivesse saindo da cidade aquela praçazinha mas eu não vou sair não aqui eu estou só mostrando ó pedra do dinheiro que é aquela pedra lá ó que eles estão falando ó aqui é como se eu fosse sair da cidade ó mas eu não vou sair ó aí nós vamos fazer o percurso aqui dessa praçazinha ó aí vamos seguir aquela viagem lá que a gente estava seguindo eu só vim aqui só para mostrar aquela a praçazinha aquela rua outra ruazinha sem sair daqui do lado dessa praça olha aí e vamos seguir ó ó aí nós vamos seguir aquele percurso que eu não estava seguindo eu só vim aqui só para mostrar aquela essa praça e nós vamos passar pela a placa é onde eu parei que tem um é a foto e o nome do jogador aí todo mundo mas aí tranquilo né pessoal vamos seguir nós vamos ver aí no vídeo que vai ter muitas pessoas que não usam capacete provavelmente provavelmente outra ruazinha provavelmente vai ter pessoas que andam com a moto claro mas é muito traditivo né é esse é o nosso Brasil muita estrutura e muita diferença é é é 10 minutinhos e muito bacana ó vamos passar pela uma ponte né pela mini é pela mini ponte vamos ver se nós acha que a prefeitura aqui dessa dessa cidade olha outra ruazinha uma escola pública né aí vamos entrar nessa ruazinha aqui uma ruazinha ó a loja de material de construção aí vamos seguir né ó a rua aqui vai ser sem saída ó mas pra lá já vai ter saída ó uma oficina aqui ó aí vamos aí vamos seguindo hoje nós estamos na cidade de Carnaubo dos Dantos ó o cemitério da cidade cemitério público ó o nome do cemitério eu não sei mas ele está fechado né cemitério público aí a gente vai vai seguindo por mais um pouquinho na cidade né o cemitério que a igreja a gente já achou já ó aquela ruazinha é vamos subir aqui nessa igreja aqui e com essa praça ó o nome dessa praça aqui não me pergunte que eu não sei não pessoal que eu não conheço aqui essa cidade não tô eu tô conhecendo com você a primeira vez aí o pessoal trabalha aí boa tarde o senhor beleza a igreja nós vamos passar por na lateral da igreja por trás da igreja e na frente aqui eu acho que é o centro da cidade né eu imagino que seja isso né ali já vai ser um modo taxista que usa o capacete mas a passageira não usa vamos passar em frente ao mercado público da cidade de carnaúba dos dantas rm ó o mercado público da cidade e como eu falei vamos já vão passar por trás da igreja né ó aqui já vai ser aquela outra rua que vai pegar a igreja aí eu vou passar por trás da igreja né aqui já vai ser aquela outra rua que vai pegar a igreja aí eu vou passar por trás da igreja né e eu tô aqui na lateral dela aonde é que será a casa do jogador aqui da mãe dele ou dos pais dele aqui na cidade de carnaúba dos dantas rm ó né na região do ceridó no rio grande do norte ó aqui vai ser a igreja a gente tá passando em frente dela em frente mesmo ó outra ruazinha e nós vamos fazer aqui rua por rua aqui né a gente vai fazer aqui dá para nós fazer é que dá pra nós fazer a gente vai fazer olha aí aí vai ter aquela estátua que vai ter duas pessoas aí aquela praçazinha muito bacana nós vamos sair nessa rua aqui ver se ela tem saída se não tiver saída a gente retorna e faz o mesmo percurso sem nenhum problema, tranquilo aqui a qualidade é fazer um vídeo com bastante qualidade ó Carnauba dos Dantas, Rio Grande do Norte a ruazinha sem saída olha aí a arquitetura das casas da cidade outra rua sem saída a arquitetura dessa cidade ó, aí nós vamos ver três e uma moto mas aí tranquilo, tá boa e é sem saída também a gente segue aqui parece que é uma espécie de escola secretaria municipal da cidade de Carnauba dos Dantas outra ruazinha que é sem saída aí vamos sair mais aqui, né vamos ver, né vamos sair tem aquela pedra ali essa rua aqui nós já fizemos que é a do estado porto florestal que eu acho que é uma espécie de um parque aí aí ali vai ser escola municipal Clívia Marinha Lopes olha aí a praçazinha da escola o pessoal aqui usa pra passeio de quente porque o quente não usa não a gente vai até o final o estado municipal o estado municipal José Henrique Dantas, ó show a gente faz o retorno aí vamos entrar na outra ruazinha e vamos prosseguir aí, né o processo, né ver se nós conseguimos fazer algumas partes dessas ruas da cidade aqui Carnauba dos Dantas o conteúdo já vai já por quantos minutos já, hein 17 minutos, hein muito bacana, hein bom que eu fico fazer, hein uma igreja evangélica outra praçazinha ó capacete, como eu falei usa quem quer aqui quem quiser não usa não um mini supermercado ou um supermercado aqui nessa cidade aí nós vamos vendo aqui as ruas aqui, ó a rua é sem saída mas a gente vai até o final essa ruazinha também é sem saída mas a gente vai até o finalzinho a gente vai até o finalzinho aí volta olha só uma barbearia aqui como é que é essa cidade a gente vai até o finalzinho aí volta pra trás eu acho que vai ter saída é sem sair da rua a gente faz o retorno e volta pra trás e volta pra trás novamente pronto, a gente entra nessa nessa ruazinha aqui e vamos ver se ela tem saída se ela sair a gente volta pra trás de novo mas a gente tá aí mas a gente tá aí, né pra mostrar um pouco da cidade de Carnauba dos Dantas, ó e aí 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 a gente vai fazer aqui o retorno, né parece que é o centro dessa cidade, né tem várias lojinhas olha a gente pode descer nessa principal aqui, ó que é uma que é uma principal, ó e parece que é a central dessa cidade ó outra praçazinha aí tem uma parcazinha é Pedra do Gurbão Horto Forestal estádio de futebol vamos ver onde é que ah, tá aqui, ó aquela que a gente ia tem que passar aqui em frente aí o Horto Forestal a gente já é nós já passamos em frente já, né aí vamos descer dessa rua aqui não não foi passada em frente, né e a gente vai seguir o percurso, né que é bem natural, né aquela aquela pedra que foi mostrada é aqui a gente mostrou já essa rua aqui vamos subir aqui pra mostrar aqui essa ruazinha aqui, ó que já já vai ser travessa com a outra já com a principal aí nós votamos não, vamos vamos reto só pra ver, né que saiu aí vai ter aqui a parte que pega a sede da companhia de esgoto que é a CAERN do estado do Rio Grande do Norte ó aí tem em caso várias lojinhas em caso várias lojinhas aqui que parece que é que é a principal centro financeiro da cidade de Carnaúba dos Dantas aí a gente faz a meia bota ó tem aquela placazinha que a gente tinha passado, né então a gente vai fazer aqui o percurso vamos ver se acha a prefeitura o hospital e o conserto de polícia, né o cemitério a gente já achou já, né ó ó pronta a prefeitura da cidade eu vou até parar aqui em frente aqui pra nós a prefeitura municipal da cidade de Carnaúba dos Dantas essa aqui é a prefeitura aí vai ter o nome ali prefeitura municipal da cidade de Carnaúba dos Dantas olha só o nome aí essa é a prefeitura a prefeitura eu já achei já agora vamos ver se acha aqui o hospital né olha só o asfalto que é essa principal avenida da cidade tem um prédio aqui histórico não tem um terminal rodoviário mercado público pedra do dinheiro serra da rajada vamos ver aonde é que é isso é outra praçazinha já já eu mostro esse lado aí vamos vamos ver aonde é que é a rodoviária olha só a rodoviária a rodoviária é do lado do mercado municipal que a gente tinha passado só que eu não tinha visto pô a gente fez aqui e eu não tinha visto terminar o público essa é a rodoviária da cidade de Carnaúba dos Dantas como a gente fez com essa ruazinha a gente mostra só a parte que é a rodoviária olha aí ó da cidade de Carnaúba dos Dantas ok placazinha aí tá sendo muito bem especificada aí a gente segue aqui mais um pedaço aí vai ter esse esse prédio histórico aí que é da cidade né aí tem essa praça essa praçazinha que a gente tá vendo aí que a gente vai mostrar já já ela toda e o centro da cidade aí ó aqui é o centro da cidade aqui pelo que eu tô vendo aqui ó muito focado em loja de calçado loja de roupa é restaurante lanchonete ponto táxi mas aí tranquilo ó olha aí os barzinhos os quiosques é outra ruazinha olha aí onde será que a agência dos bancos do Brasil olha o açougue da cidade e o conteúdo já vai já com vinte e seis minutos hein muito bacana hein restaurante padaria essa ruazinha essa ruazinha que vai sair ali e a placazinha ó parelhas jardim ciridó acari e natal ó pra não restar dúvida hein olha aí olha aí a gente vai subir nessa outra ruazinha aqui agora ó aí tem a placazinha Mercado Público, Monte do Galo, Castelo de Biva e muito mais né vamos ver vamos ver aonde é que vai estar essa ruazinha aqui olha aí olha aí o centro da cidade ó casa lotérica achamos né e agora nós vamos pegar a frente daquele prédio lá que eu te falei lá que era prédio ou era mini prédio olha aí é Grupo Escolar Castelano Dantas que é o nome aí que tá aí aí tem essa essa ruazinha aí que a gente vai vir depois aí vamos subir aqui até o coração Agência dos Correios olha olha e vamos até o fim até o final pra ver se vai ter retorno se não tiver a gente teste tudo de novo sim olha aí a gente passando aí é por trás naquela escola naquela escola faz arom moderno bonito aquela construção bem antiga e aí é que é um edifício aqui na cidade né e vamos com essa né vamos subir aí né ver o que nós achamos mais aí aqui ó a gente volta pra trocar aquela pedrona lá olha que pedrona bonita ó a gente não vai até o final pra poder pegar a parte dessa pedrona mas a gente vai voltar nessa outra via aqui é um pouco de gasolina um pouco de gasolina mas aquela pedrona a gente vai chegar lá né e aí ela já é mais soltada já é mais pavimentar né mais tranquilo 30 minutos e o conteúdo a mil por hora porque não dá pra ir muito rápido porque senão não vai mostrar os detalhes dessa cidade de Carnaúba dois tantas mas a gente vai fazendo o que é possível cartório da cidade de Carnaúba dois tantas e assim vai as vezes você pancaram aqui eu só achei que essa é botérica só mas aí tranquilo vazio ó rua sem saída o hospital da cidade a ruazinha esse é o hospital da cidade de Carnaúba dois tantas olha aí a gente vai tá passando por trás dele Caspira Frente né vai ter mais muito tempo a ruazinha a ruazinha que é sem saída ó é rua não vamos ver a travessa né se nós for aqui vai ser a saída da cidade a gente não quer sair da cidade a gente quer fazer o restante que recha aí aí vamos entrar nessa ruazinha aqui ó a ruazinha e aqui é sem saída então vamos subir nessa ruazinha sobe sobe essa rua a gente sobe ela aí depois com a clínica aí a gente faz o retorno aqui é o quartão de polícia da cidade de Carnaúba dois tantas ó a gente vai nessa ruazinha da frente olha aí o quartão de polícia da cidade e o bairro pessoal aqui eu me pergunto não que eu não sei se tem bairro nessa estrada se é o central ó a rua vai ser sem saída não tem saída assim parece a gente vai sair aqui ó peraí a ruazinha aí a gente vai tá descendo ela 36 minutos hein o conteúdo tá todo vapor vamos curtir deixar aquele joinha comentar e dar sugestão né porque não é fácil não o cara sair nesse sozão quente de 500 graus aqui do nordeste e mostrar um pouco aí para vocês aí nesse imenso Brasil né porque eu tenho certeza que quem mora em Rio São Paulo Curitiba Minas Gerais eles não tem essa visão como é que é uma parte do nordeste outra praçazinha aí também muda muito né as cidades a arquitetura né a rua outro mini mercado ou a mini padaria a rua olha só aí a gente vai descendo aí né a ruazinha ó casa de pedra ó outra travessinha e assim vai a gente vai seguindo aí já já nós finaliza o vídeo aqui na cidade de carnaúba outra travessinha e aqui pessoal as casas elas são parede com parede hein vocês aí vão achar muito estranho é como se fosse como se fosse para um apartamento você deu você vai tá pegando um prego você tem que tomar cuidado para não furar a parede do vizinho vamos ver que saída é aquilo eu não sei o que é que não tem nome não tem cara né parece que é um ginásio esposa alguma coisa desse tipo né a sobe o goro da carne fazendo aí uma mexendagem para ele de graça a ruazinha sem saída vamos entrar nessa ruazinha olha aquela ruazinha ali vamos ver o que funciona aqui né unidade básica de saúde parteira elite dantas aí a gente vai filmar aqui com essa parte aqui também lá na frente vai ter aquela pedrona grande lá a gente tem que mostrar todos os detalhes para as pessoas verem aí né vamos entrar nessa ruazinha aqui que é de barro né aí a saída com certeza vai ser nessa rua calçamento com certeza é necessário não haverá um então ela vai calçamento e lá para que a gente está vendo a ruazinha e assim vai né com aquela travessinha lá e acabou lembrando pessoal, essa é a cidade do jogador de futebol, Aeto Luca eu não sei onde fica a casa dos Marqueiros, mas aqui é a cidade que ele nasceu ali parece o Aeto Solitário da cidade não vou filmar o lixo não, acho que não é viável a gente vai descer aquela avenida principal aqui, que eu te falei que era o calçamento vai ter esse outro percurso aí, que é a Estrada Carroçal e vai ter essa parte de calçamento, no futuro, aqui eu acho que vai ser tudo o caso aqui a gente está vendo aqui o mato aqui, uns 10 anos eu acho, uns 5 anos várias travessinhas, 40 minutos e ainda não deu para fechar o conteúdo é porque a cidade é grande é porque tem muitos detalhes e os detalhes perdem um tempinho né a gente está passando pelo campo aqui né, vamos subir nessa ruazinha aqui, que ainda estamos saindo a gente está passando pelo campo aqui, vamos ver se essa rua tem que sair vai sair lá por trás daquela pedra, a gente não quer sair daquela pedra, a gente quer mostrar as ruazinhas já já a gente chega lá nessa pedra, na calçada, nos interiores do Brasil, a gente vê muita coisa né muita coisa que o cara não vai ver em cidade grande olha aí como ali já foi mostrado, vamos sair dessa ruazinha, nessa travessinha vai ser a travessinha, essa ruazinha que não é calçada, mas tem outra parte que é, vamos seguir nessa calçada aqui para ver essa parte da calçada, é muito legal aqui vamos sair na lateral, que iluginazo de esporte né só não vamos saber se essa rua tem saída né vai aí parece que vai sair parece que vai sair olha aí Boazinha E o percurso vai indo ainda Vamos ver quanto tempo tem já 45 minutos O conteúdo está todo na forma Vamos ver se vai ter feito Uma hora Aí nós sobramos naquela pedra Para nós Aí lá em cima daquela pedra Aí vai dar para ver se dá toda Eu acho que sim Provavelmente A rua vai ser sem saída A gente entra aqui A gente vai fazendo aí o possível né Aqui foi mostrado Eu acho né Não foi mostrado não Mas não foi mostrado Só a parte do asfalto A parte do encalçamento Não foi mostrado não Aqui foi mostrado Aqui foi mostrado que tem um poço Aí a gente vai subir Novamente Agora ele sobe E aí o cara vê um pouco dessa pedrona 93FM, a paixão seridó 1FM top dessa cidade essa ruazinha aí aqui é se nós for subir lá para essa pedra, mas a gente vai subir lá não, a gente vai ver mais detalhes da cidade mas aí ó, vamos ver mais ruazinha que não foi filmada ainda na cidade de Carnaúba dos Dantas, RN na região do Celidó, do Rio Grande do Norte vamos nessa ruazinha aqui, ó, para ver olha isso o posto de gás de cozinha como eu falei, o capacete usa quem quer, a mulher coloca a mão como proteção mas é muito relativo isso Bado Deda fazendo mais uma mercenagem grátis, né olha aí, esse é o bairro aqui, tá falando, né aí vamos passar nessa praça aqui, que é novidade, essa daqui ela não apareceu e nessa BR toda, né, a BR, chamamos aqui de BR já, a gente vai ter que fazer aqui um pouco dessa, desse percurso aqui, para poder finalizar lá na pedra que mostra a cidade toda, ó, capacete usa quem quer pessoal foi o que eu falei foi o que eu falei, certo pronto, a gente mostrou a dessa placa aqui, não foi? a gente vai fazer o retorno e vamos focar lá nessa pedra aqui nessa pedra aqui, onde o sol encapa a pedra aqui é uma praçazinha, que a gente tinha visto aqui e lá no fundo, a pedra, né a pedra, né para vir lá, ó não, né, porque nós vamos subir lá é só ter calma e tranquilidade praça dos Remédios museu histórico monte do galo, que é a pedra castelo de viva viva olha lá vamos chegar lá é só ter calma e paciência e e a cidade ela é grande, só tem muito detalhe muitas ruas que é com passamento outros sem passamento, aí é muito detalhe agora tá filmando, né olha aí outra placasinha novamente, ó olha aí a placasinha e e agora foi que eu vim ver e a cidade tem outra saída, né com outra placa, né a gente vai estar gostando essa saída e 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 já tamo quase finalizando esse vídeo eu acho que mais de dez minutos nós vamos até esse ano né mas foi um vídeo muito gostoso de fazer na cidade de carnaúba dos dentas Outra igrejazinha, olha aí a igreja, muito bacana e outra praça está aqui, vamos mostrar essa parte aqui, vamos fazer o retorno, que ainda mostra mais que um detalhe da parte de cima. A lei fala que é o museu histórico, olha, veja bem aí, eles estão em construção, estão reclamando, estão modelando, mas bacana aqui, aqui eu não tinha visto não. E não foi mostrado no vídeo, mas a gente está vendo agora, aí tem essa ruazinha aqui, que vem na igreja, vamos mostrar ela, e tem outro ginásio. Olha aí, a gente mostra o ginásio, aí vamos subir lá pra cima, lá daquela pedra lá. Olha aí, tem esse ginásio aí, aí nós vamos tentar chegar lá no topo lá agora. Ó, aqui é o nome da praça, praça dos remédios, só que está em manutenção, né? Olha aí, olha aí, a gente vai subir agora, né? Vamos tentar subir lá na pedra do galo, vamos ver onde é que chega essa pedra, né? Vamos ver se tem acesso lá, né? Se ainda não tiver acesso e volta, a gente vai até mesmo. Não precisa perguntar, não precisa perguntar aqui, museu, pedra do galo, bambam, bambam. Só dá pra subir a pé, né? Moto não dá não, né? Moto dá pra subir de moto não, né? Ó, tá. Perguntei aqui, então vamos estacionar a moto e vamos subir a pé pra ver essa pedra do galo, né? Então, pessoal, como não dá pra subir de moto, a gente vai subir a pé. Essa eu não sabia dessa novidade, certo? Mas a gente vai subir a pé e vamos mostrar lá de cima a pedra do galo. Vai ser um pouco mais complicado, né? Mas a gente chega lá, né? Bom, beleza. Porque eu, caso tenha um sol, eu não posso pegar o sol não, senão queime a minha pedra. Mas obrigado, hein? A gente vai estar subindo, né? Um sozão quente aqui no Nordeste, hein? Rapaz. A gente vê toda aqui a parte dessa cidade, ó. A cidade do jogador Ayrton Luca, que joga no time do Flamengo atualmente. Aqui tem que ter pé, tem que ter calor demais, hein? E vamos subindo aqui, ó. O percurso aqui, ó. É morro pesadíssimo. O acesso é a pé mesmo aqui. Não tem acesso ao carro e moto, não. Mas vamos lá, né? Vamos seguir, né? Pra finalizar o vídeo, né? Monte do Galo, que é essa pedra que a gente vai estar subindo aí. Peço perdão aí, ó. O pessoal, eu tô um pouco gripado, né? Mas aí, tranquilo. Olha só a visão que é da cidade de Carnaúba dos Dantos, ó. O pessoal, eu tô um pouco gripado, né? E é alto, hein, pessoal? Muito alto mesmo aqui, ó. Dá pra ver toda a cidade aqui, a parte de cima. A parte que não foi mostrada no percurso da moto, a gente vai ver agora aqui, ó. É altíssimo aqui. E vai ficar mais alto ainda. E o conteúdo já tá aí uma hora e dois minutos. Eu acho que vai chegar uma hora e vinte, eu acho. Ó. Olha só o tamanho da subida. A subida é muito grande, extensa. Olha aí um pouco mais em cima. Que subida, hein? Que subida, hein? A subida aqui agora tem que ser bom, hein? Se não for bom, ele fica pra trás. É lá em cima lá, ó. Vamos nessa, né? O fogo aqui é mostrar. O finalzinho. Só que lá em cima, em cima mesmo, não vai dar pra subir, que eu não sou alpinista, né? Ó. Tá aí a pedra. A torre, né? E mais um pouco da cidade de Carnaúba dos Dantas, né? Gripe cruel, hein, pessoal? Mas é isso aí. Tamo junto de forma. Olha mais um pouco aí da cidade de Carnaúba dos Dantas, ó. E vamos subir mais. A pedrona aí, ó. Grandiosa. Grandiosa. E olha só a vicha aqui de cima, ó. Muito bonita a vicha. Bem diferente. Uma hora e cinco já, né? De conteúdo. Esse parece que vai ser o maior. Tem muito detalhe, né? Olha só a visão, ó. Olha, mais um pouco lá da visão, ó. Que a gente subiu tudo aí, ó. Aqui eu acho que dia de semana. Eu acho que funciona alguma lojinha aqui, ó. Eu imagino, né? Eu acho, não. Eu imagino. Ô, gripe, hein, pessoal? Desculpa aí. Olha, os banheiros. E chegando ao finalzinho, ó. Monte do Galo. Na cidade de Carnaúba dos Dantas, RN. A subida é que é cansativa, ó. Tem esses degraus aí, ó. Mas eu vou na subida. Olha aí. Seja bem-vindo ao Monte do Galo. Que é o nome desse espaço aqui. Aí a gente chegou ao finalzinho, né? Do Monte do Galo. Com essa visão aí, ó. Tem cruz aqui, tem Santos. Muitas coisas aqui. Olha aí. Vamos mostrar a visão do que eu subi a pé. Olha aí, ó. Grandiosíssimo, hein? Muito bonita essa obra. Olha aí. E vamos subir lá também, hein? Aqui o finalzinho. Olha aí. Eu pensei que esse aqui era o final, mas não. A gente tem que subir aqui ainda. Vai estourar uma hora e vinte esse minuto. Esse tempo, né? Mas aí, tranquilo, né? O conteúdo desse aqui vale ouro. Vamos comentar, né? Vamos comentar, curtir, né? E deixar aquele joinha. E se inscrever também, né? Porque aqui é top. Monte do Galo. Mil novecentos e vinte e sete. Mil novecentos e... Noventa e dois. Tem que subir. Esses degraus todos aqui. Olha. Tem aquela parte ali. Aqui vai ter o Galo. E... O ponto máximo... É até... Essa... Esse portãozinho aqui, ó. Aqui. A gente vai ver aqui... A cidade... Por completo, ó. Olha aí, ó. A cidade de Carnaúba dos Tantas. O Rio Grande do Norte, ó. Muito... Bonito aqui de cima, que é essa cidade, ó. E a obra aqui... É muito grande aqui. E alto, ó. Essa parte aqui, eu vou estar aqui... Vai ser a parte mais alta... Do Monte do Galo, ok? A gente vai descer lá para mostrar o Galo. Agora, não me pergunte por que que é Monte... Do Galo, tá pessoal? Que eu não sei... Por que esse nome não, ok? Aí vai ter alguma... Escrita aí, ó. Aí ali vai ter o Galo. Olha aí. Esse aí... É o símbolo maior dessa obra aqui. E esse foi o vídeo na cidade de Carnaúba dos Tantas, RN. Na região do Ceridó. Um prazer em conhecer mais essa cidade do Rio Grande do Norte, hein? Tamo junto, firme e forte. Sempre. Foi um pouco cansativo a subida, mas eu consegui vencer. Olha, aquela parte ali era o ponto mais alto... Desse monumento que eu estou, né? Aí aqui eu estou em frente ao Galo, ok? Então... Vamos deixar aquele joinha. Se inscrever. Comentar. E até o próximo vídeo, né? 2024. A gente está, né? No mês de janeiro. Dia 14. Esse vídeo aqui foi o mais demorado. Com mais detalhe. E que me deu um pouco mais de esforço, né? Porque não é trabalho. É esforço isso, né? Mas tamo junto, hein, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês, hein? É nóis, hein? Firmeza? Valeu! Tchau!